oi estamos aqui para mais um tutorial eu quero ver se eu consigo fazer uma semana de tutorial direto todo dia com vídeo é eu comecei na terça era para ter começado na segunda mas não consegui enviar no segundo vídeo de jeito nenhum e aí comecei na terça então vai ser de terça a terça quero ver se eu consigo não é uma promessa não passando no contrato quero ver se eu consigo mas vamos tentar a maquiagem de hoje é essa coisa meiga da vida aqui é uma maquiagem super pra você pra faculdade pra escola trabalhar porque é clara é clássica é maravilhosa estou apaixonada espero muito que vocês gostem vamos lá conferir o tutorial então vamos começar vou começar com essa paleta é da é a paleta unix 05 nude perfeito da toque de natureza eu vou começar com esta sombra carinha aqui o esfumado de hoje vai ser diferente não vai ser com marrom vai ser com esse rosinha vou pegar um pincelzinho esfumado assim esse é o número 15 da vult e vou começar a fazer esfumado aqui fazendo outro olho e já volto pronto agora eu vou pegar um pincelzinho assim ó pincel de esponjinha continuar com essa paleta e vou pegar esse aqui e vou aplicar na pálpebra e aí eu vou pegar essa aqui que a única cintilante da pálpebra mentiras também com o dedo e vou aplicar em cima da sombra branca que a gente passou a gente vai fazer a parte debaixo do olho porque a parte de cima a gente vai passar um delineador borde mas esquecendo muito também vou pegar esse não vou pegar esse marromzinho aqui não me esquecendo muito tão grande a cabeça eu vou pegar esse queo em tento vou pegar esse marromzinho aqui é o de um nude na verdade né e ai vou passar a bordinha para fazer um acaláno Vou continuar com essa paleta e vou usar esse roxo, que parecendo preto, mas é roxo. Não precisa olhar pra ver, é roxo. Com pressão de gente na fralha, esse modelo que eu vou passar embaixo, com a gente aos pincel lápis, número 13 da Vult, vou pegar esse marro aqui de novo e vou esfumar com assim, do mesmo jeito, o lápis bege na linha d'água, agora o denominado, ele é novo, eu comprei recentemente, eu usava um líquido, mas aí me falaram muito que a santa da ti era muito boa, então eu comprei pra testar e gostei, ela é muito fininha. Ela é tão, ela é tão, é até um pouquinho chata pra passar, porque ela é muito fininha. Mas deixa eu ver lá. Delineado, fininho, pronto, fiz o delineado, realmente pra quem tem dificuldade como fazer delineador. Fica a dica, é super prático. Vocês viram como eu fiz aqui, meu, e eu super demore pra fazer delineado até hoje, assim, porque vou fininha, fininha, até engrossando, fica do jeito que eu quero, porque eu tô medo de dar ruim e aí ter que tirar a maquiagem inteira. Ai, gente, pior coisa, né? E aí eu faço devagar e dá super certo. E o rímel agora, pra finalizar. Vou pegar esse aqui. Eu sempre uso dois, porque esse aqui sempre fica um pouco mais vazio e sem produto, que aí eu passo pra limpar, tirar a sombra que caiu e pra já dar uma separadinha nele. Então, eu vou usar o vincol com esse e aí eu passo pra vabir. O olho já tá quase pronto. Eu vou só terminar o contorno da pele. Assim, dá pra usar, super dá pra usar a noite da maquiagem. Mas é mais discreta, dá super pra usar de dia também. Então, se você for usar a noite, aí você pode caprichar no contorno e tal. Mas pra usar de dia, não é um pouquinho. E pro batom, eu vou usar um lápis de boca. Já não sou perdido, é que ele dura o dia inteiro. O dia inteiro. E aí você pode usar e passar um batonzinho por cima, ou ficar só com ele. Ai, não falei lá com ele. Esse é o terracota. Natura Aquarela. Olha como fica bom. Fica parecendo que a sua boca é assim mesmo. Vinha lindo assim. Eu vou passar só um pouquinho de blush aqui, assim, nas bochechas. Só pra dar uma linda. É assim, bem pouquinho. Vou usar esse número 1 da Rout. Despertinho pra ver se vocês conseguem ver direito. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam daquele like pra ajudar na divulgação. Envia pra seus amigos. Convida todo mundo pra fazer parte do nosso time. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.